Você já ouviu falar em programa de aquisição de alimentos? Conhecido como PAA, além de levar comida à mesa de quem precisa, cumpre o papel de gerar desenvolvimento para agricultores familiares. Na prática funciona assim. O governo federal compra a produção de agricultores como arroz, feijão e farinha de mandioca e repassa a iniciativas de combate à fome. A novidade é que agora mais 41 mil produtores serão beneficiados pelo programa, chegando a um total de 200 mil em todo o país. A reportagem é de João Fagundes Neto. Rivaldo é agricultor familiar e dono de 19 hectares de terra no Distrito Federal. Na propriedade, 14 vacas produzem 200 litros de leite por dia. São 6 mil litros por mês, que tem destino certo. O programa de aquisição de alimentos, o chamado PAA. Por meio deste programa, o governo compra a produção dos agricultores e repassa a iniciativas de combate à fome e segurança alimentar, como restaurantes populares, por exemplo. Rivaldo conta que graças ao programa, ele e outros produtores, que não tinham fonte de renda certa, agora comemoram o lucro. Hoje está dando para sobreviver na área rural com dignidade, sem precisar buscar dinheiro na cidade. Quando eu comecei aqui em 2005, os vizinhos diziam, esse caboclo é doido, produzir leite num lugar desse. Hoje já tem mais um produtor, do que aqui do meu vizinho do lado, a 500 metros aqui do lado, tem mais três produtores que já vão começar a entregar leite para a próxima semana. Então, é aquilo, é uma inveja boa, né? A gente está conseguindo produzir e dar um exemplo para aqueles que estavam com vontade de sair da roça, agora já não querem mais ir para a cidade. Agora estão vendo que é possível sobreviver aqui na área rural. Esta cooperativa de Brasília recebe, pasteuriza e empacota o leite de 94 produtores atendidos pelo programa de aquisição de alimentos. Se não fosse o PAA, os pequenos agricultores teriam que disputar espaço no mercado com grandes laticínios. Esses programas são muito interessantes porque ele possibilita, primeiramente, pagar um preço justo para o produtor. Então, o produtor consegue sobreviver da sua produção agrícola. Ele não é massacrado pela lei do comércio, do capitalismo. Além do leite e dos derivados, cerca de 300 itens são negociados por meio do programa de aquisição de alimentos do governo federal. A lista inclui arroz, feijão, farinha de mandioca, pescado, hortaliças e até mesmo produtos típicos, como castanhas, o piqui e o açaí. E o PAA está sendo ampliado. Mais 41 mil produtores vão ser atendidos, chegando ao total de 200 mil em todo o país. 793 milhões de reais serão investidos para comprar 75 mil toneladas de alimentos. Além de levar comida a quem precisa, o programa cumpre o papel de gerar desenvolvimento para agricultores familiares. O país ganha com isso e a alimentação também é estimulada, uma alimentação diversificada, alimentação local, no sentido de valorizar essa produção e o desenvolvimento da localidade. Boa noite!